Só de marca I guess, Tommy Hilfiger É de Hargel, tratador famoso É? 19? Barato? Esse aqui tá só o barato aqui Putz, 17 dólares Da Tommy, 15 15 também Da Adidas Só que não é essa versão 21, 22 Paguei 350 no Brasil 21 É, hoje em dia Não, comprei o meu até não entendo É francês o Kerville Bomba Olha, Kerville Klein Faz charuto aí Acho que é de Cuba Cubano, Kerville Klein O Kerville Klein, o Kerville Klein É bom, é isso? É extremo, tá duro que eu não conheço Mas geralmente o Kerville Klein é bom, né? É 26, tá mais caro que os outros É, os outros estão roubando Vem duas coisas Charuto aí Você nunca viu esses perfumes? Não Dentro dele vem um tubinho Parece igualzinho charuto Cada um gostoso pra caramba Vou lá na marcha Mambo Aí, mambo É Vou lá na marcha Sai Perdei dinheiro aí, moço Cartão Opa Perde dólar não Se fosse real Vou jogar fonte Ninguém quer real mais Cadê? Tá lá embaixo Tá lá embaixo Tchau